Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é leisandosunderlivingoficial, tá certo? No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou contar pra vocês o meu relato de parto cesariana. Pra quem não sabe, eu tenho três filhos, tá? E meu último parto, né? A minha filha caçula, foi cesariana. Então, eu vou contar aqui pra vocês, tá certo? Tudo sobre o meu parto, meu relato de parto, né? E é isso. Então, vamos lá pro vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, tá certo? Já peço pra você se inscrever aqui no canal e deixa o seu like também, por quê? Porque quando você se inscreve e deixa o like no vídeo, se você já é inscrito, né? Deixa o like no vídeo. O YouTube começa a recomendar os meus vídeos pra outras pessoas. E pessoas que não conhecem meu canal ainda vão ver algum vídeo meu aqui, vão se inscrever e vai me ajudar, vai me ajudar meu canal a crescer, tá certo? Então, se inscreva, deixa o seu like e me siga lá no meu Instagram, que é leisandosunderlivingoficial. Bom, gente. Vou começar pelo meu relato de parto, né? Vou começar contando. Tudo começou... O meu parto foi de 41 semanas, tá? Começar contando primeiro por que foi um parto celariana, sendo que eu tive dois partos normais, que foram o Davi e a Maria. O Davi que vai fazer 5 anos e a Maria que tem vai fazer 3 anos também. Porque a minha filha tava sentada, né? Tava um parto pélvico. Pélvico quer dizer que ela tava sentada. Sentada desde os 7 meses de gravidez. Tudo bem. Desde os 7 meses até os 9 meses, né? Na verdade, não contando nem por mês, é por semana. Eu tava com 36 semanas, se eu não me engano, 35 semanas, se eu não me engano. Até as 41 semanas, o bebê continuava sentado. Com 41 semanas exatas, eu fiz uma ultrassonografia. Pra saber se o bebê tinha virado ou se continuava sentada. Quando eu fiz a minha ultrassonografia com 7 meses de gravidez, o médico já tinha me alertado, né? De que as possibilidades dela virar, né? Pra ficar... Cefálico, né? Que fala, se eu não me engano. Que fica de cabeça pra baixo, usar pra nascer mesmo. Acho que é cefálico, se eu não me engano. Pra ficar de cabeça pra baixo, seria pouquíssima chance. Por conta do tamanho da bebê e por conta do tamanho da minha barriga. É porque eu não fiz uma barriga tão grande. Minha barriga era pequenininha. Era pequena. Das três gravidez, eu achei minha barriga pequena. E pelo peso dela, seria bem difícil ela virar. Aí, fiz oito meses. Não tinha virado ainda. E com nove também, eu fiz. Já com 41 semanas exatas, eu fiz. E ela não tinha virado, né? Pra ficar de cabeça pra baixo. E aqui na minha cidade, não fazem parto cesariano. Com 41 semanas, eu comecei a sentir cólicas. Cólicas, né? Como se fosse menstruação, né? Cólicas leves. Nas costas, vindo pra barriga. Nas costas, vindo pra barriga. Como eu já era uma gravidez de risco. De risco, entre aspas, assim. Por quê? Aqui na cidade onde eu moro, não fazem parto pélvico e nem cesariana. Pra você ter um... Pra fazer uma cesariana, no caso, você tem que viajar pra outra cidade. Que, no caso, é Juazeiro. Ou Petrolina. E aí, o que aconteceu? 41 semanas, eu comecei a sentir cólicas leves. E tive um pequeno sangramento. Coisinha levinha. Assim, nada de assustador. Porém, fui pro hospital. Chegando no hospital. O médico me examinou, tal. E viu que eu estava com 3 centímetros de dilatação. Porém, ela disse que, na verdade, era um médico. Disse que não iria me botar na... Não, me botou na regulação. Na verdade, me botou na regulação. Eu fui pra Juazeiro. Chegando em Juazeiro, me examinaram. Eu estava com 3 de dilatação. E disseram que não iam me internar. Por quê? Só iriam me internar quando realmente entrasse em trabalho de parto. Porque eu estava... Eu tinha dilatado 3 centímetros de dilatação. Estava com algumas cólicasinhas. Porém, o útero não estava mole. A madureza, eu não sei como é que eles falam. Ainda estava grosso. E eles não quiseram me internar. Mesmo sabendo que seria uma cesariana. E que eu estava de 41 semanas. Me mandaram de volta. Disseram que só era pra me voltar pra Juazeiro. Quando eu entrasse no trabalho de parto. E que a criança estivesse já pra nascer. Aí, como era que eu ia sair daqui. Que são, acho que, mais de 3, 4 horas de viagem. Acho que são umas 3 horas de viagem. Umas 3 horas de viagem, se eu não me engano. Daqui pra Juazeiro. Como era que eu ia sair daqui. Em trabalho de parto pélvico, né? Com a criança sentada. Já em trabalho de parto. Pra chegar lá. Esperar ser atendida. Porque não é só você sair daqui. Chegar lá e você já é atendida. Não. Lá de andar, né? E é por etapas. Na parte de baixo. Aqui vai ser atendida ainda, né? Que vai entregar a cardeneta. E vai ser examinada. Se você, no caso, for pra ganhar. Você sobe pra andar de cima. Então, pra um cesariano com parto normal. Você já sobe pra andar de cima. Ou se você estiver em trabalho de parto. Porém, não tiver perto de ganhar ainda. Você tem que ficar na parte de baixo. Então, tem toda uma coisa. Você tem que passar primeiro pro técnico. Pra ele pegar caderneta de gravidez. Né? Aqueles caderninhos que eles dão. Pra cumprir a gravidez. Depois você tem que passar na enfermeira. No enfermeiro. Pra examinar. Fazer toque. Não sei o que. Mas lá. Depois você tem que passar no médico. Pro médico examinar de novo. Aí sim. Que é pro médico passar pro enfermeiro. Pra dizer. Se você vai subir. Ou se você tem que ficar no lado de baixo. Então, demora muito. Então, não tinha como usar. Já tinha trabalho de parto pélvico. Pra lá. Sendo que eu já tava início de trabalho de parto. Eu já tava sentindo cólicas. E já tava com 3 de dilatação. Quando foi no outro dia. Isso eu já tinha comparado 41 semanas exatas, tá? 41 semanas exatas. Quando foi no outro dia. As dores começaram a aumentar. Aumentar de novo. E eu fui transferida de novo. Porque eu comecei a sangrar um pouquinho mais. E as dores aumentam um pouco mais. Quando eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital. Eu já tava com 5 de dilatação. Aqui no médico que diz aqui. Fui transferida de novo pra joazeiro. Chegando no joazeiro. Eles examinaram. E disseram que não iria me encarnar de novo. Por conta que. A bebê não tava pronta pra nascer ainda. Porque o colo do útero. Tava dilatando. Tava. Mas na boca deles. Eu não tava entrando em trabalho de parto. Sendo que eu já tava com dor. E já tava com 5 de dilatação. Me mandaram de volta. Mas na verdade. Eu acho que eles me mandaram de volta. Não foi porque eles disseram. Que eu não tava entrando em trabalho de parto. Foi porque. Não tinha vaga. Porque quando. Tava muito cheio. Muito cheio mesmo. A gente não tinha nem onde sentar nesse dia. Nem onde sentar nesse dia. A gente não tinha. Então acho que foi porque tava muito cheio. Eles queriam que eu voltasse no outro dia. Eles ainda falaram assim. É. Você não tem algum parente aqui não. Pra você ficar. E amanhã você volta. Você tá com 5 de dilatação. Você pode entrar em trabalho de parto. Deus pra amanhã. E amanhã você vem. Entendeu? E aí eu falei. Não. Não tenho ninguém aqui não. Vou ter que voltar então de novo. Qualquer coisa. A enfermeira falou. Aqui me acompanhou. Até lá. Não. A gente volta. Se você tiver algum parente aqui. Você fica. Mas se você não tiver. A gente volta. E qualquer coisa. Vem outra enfermeira com você. Não tem problema. Já que eles não querem internar. E aí foi o que aconteceu. Eu vim. Quando foi. Na mesma noite. Desse mesmo dia. Que eu fui pra lá. Que eles mandaram de volta. Pra segunda vez. Eu comecei a sentir mais dores. Tanto que eu não conseguia nem. Ficar parada no canto. Ficar do lado por outro. Do lado por outro. E aí eu fui pro hospital. Já era no hospital. Aqui na minha cidade. O médico me atendeu novamente. Era o mesmo médico que me atendeu da primeira vez. E falou. Achei você de novo. Pensei que você já tinha ganhado neném. Como assim eles não fizeram o seu parto. Sendo que você tá com. Um trabalho de parto. Pélvico. Com a criança sentada. Como é que eles querem que você saia daqui. Em trabalho de parto. Já pra. Já em ponto da criança nascer. Sendo que são três horas de viagem. Duas, três horas de viagem. Daqui pra lá. Ainda você tem que fazer ficha. Pra subir pra uma cidade assim. Manda. Eles são doidos. Ainda você tem que esperar regulação. Não é simplesmente. Entrou em trabalho de parto. Chegou no hospital. Já mandou não. Você tem que esperar. Achar uma ambulância. Você tem que esperar. Ter vaga lá. Pra entrar na regulação. Pra você poder ir. Não é simples assim. E aí ele me examinou. E me mandou ficar quietinha. Quietinha. Num lugar quieto. Né. Mandou pra casa. Me examinou. E viu que eu realmente tava em trabalho de parto. Já tava em trabalho de parto. E aí voltei pra casa. Nem pra ir no banheiro. Eu não ia direito. Ficar segurando. Segurando. Xixi. Até. Não me mandar mais. É que eu ia no banheiro. E mesmo assim. Bem devagarzinho. Quando foi no outro dia. Eu cheguei no hospital. Era mais ou menos. Umas nove. Dez horas da manhã. E aí. Me botaram na regulação de novo. Ó. Já tava um esboa da minha cara. Que era três vezes com essa. Né. Me botaram na regulação de novo. Chegando na. Aí quando foi. De tarde. A tarde. Né. Que. Ó. De nove. Dez horas da manhã. Com fome. Lá no hospital. Porque eles já sabiam que era um parque cesariano. Podia comer. Me botaram na regulação. Quando foi. Duas. E pouca da tarde. Foi. Que a gente foi. Ser transferida pra Juazeiro. Chegando em Juazeiro. A gente ficou. Até cinco horas da tarde. Pra você ter noção. Até cinco horas da tarde. Pra poder ser. Atendida. Pra mandar pra cima. Quando eles me examinaram. Que viram. Que eu realmente tava em trabalho de parto. Que eu tava com quase. Seis de dilatação. E a criança tava sentada. Né. Eles me mandaram. Pro andar de cima. Isso. Cinco e pouca da tarde. Então foram fazer a minha cesariana. Nove horas da noite. Nove e dezoito da noite. Né. Ou seja. Eu passei o dia com fome. Chegava e me tremia. Gente assim. Chegava e me tremia mesmo. Me tremia mesmo. Porque eu não podia beber água. Nem podia comer nada. Não deixaram comer aqui no hospital. Daqui. Porque ela sabia que eu ia fazer uma cesariana. Né. Porque eles não sabiam. Como ia ser daqui pra lá. Porque. É. Poderia evoluir mais. Né. O parto. E daqui chegou. Chegasse lá. Já poderia entrar. Passar a cirurgia. Então eles não deixaram comer. Nem aqui. E quando chegaram. Também não deixaram. Só mandaram tomar banho. Vestir aquelas roupas doidas deles. Que é tudo aberto na bunda. Né. Que fica mostro na bunda toda. Aí subi. Quando foi nove e dezoito da noite. Eles fizeram minha cesariana. Aí fizeram a minha cesariana. Eu. Eu fui pro quarto. Na hora do parto lá gente. A cesariana. Eu vomitei muito. Muito. Muito mesmo. A. A médica falou que era por causa do efeito de anestesia. Né. E um braço. Ficava assim. Tremendo. Tremendo. Um braço. Esse braço aqui ficava assim. Tremendo. Eu não conseguia controlar. Gente. Eu tentava segurar. Não conseguia. E ficava tremendo assim. Tremendo. Tremendo mesmo. E eu morrendo de medo. Na hora que ela deu a anestesia. A primeira não pegou. A segunda não pegou. Só foi pegar na terceira. Ou foi na quarta anestesia que ela deu. Que ela dá. Ela ou ele. Né. O anestesia. O anestesista. Aplica a anestesia. E mandou você deitar. E com o tempo. Eles mandaram você levantar a perna. Ou levantar as duas pernas. Pra ver se a anestesia tá pegando. E a minha não tava pegando. E aí. Eles fizeram uma cirurgia. Me mandaram pro quarto. Né. Me botaram. Eu tava uma maca. Eles pegaram. Botaram em outra. E eu fui pro quarto. Quando foi. No outro dia. Quando foi no outro dia. Minha cesárea. Tava saindo muito sangue mesmo. Do lado direito. Ficou torta assim. Vamos supor. Que aqui é meu corpo. Meu corpo aqui. A cirurgia ficou mais ou menos assim. Torta. Não ficou certinha no meio. Ficou mais ou menos. Ficou mais pro lado esquerdo. Do que pro direito. Aí. No outro dia. Eles foram. Me examinar. Coletar sangue. Tudo. Porque eles fazem. Todo tipo de exame. Pra você sair do hospital. Pra você ser liberado. Você tem que fazer muitos exames. Tanto você quanto a criança. Pra serem liberados. Aí. Quando minha cirurgia tava fazendo. Saindo muito. Muito sangue mesmo. E. Veio uma. Essa menina tava estudando ainda. Que eu me esqueci. Como é que fala agora. Estagiária. Né. Que fala estagiária. E puxou assim. Minha cirurgia com toda força. Pra ver. Olha o que que tinha. Né. Aqui. Vamos supor. Aqui. Aqui. Vamos supor. Que aqui. É o corte. Da cirurgia. Ela arregaçou assim. Puxou com as duas mãos mesmo. Assim. Puxou. Com tanta força. Que começou a sair muito. Muito sangue. E aí. Eles não queriam deixar. Eu sair. Né. Me dar alta. Por conta disso. Só que. Eles não sabiam. Que tinha acontecido isso. Que minha cirurgia. Tava saindo muito. Muito sangue. Por conta disso. Que ela tinha arregaçado assim. Que quase quebra um pontinho. Aqui do lado. Quase quebra um ponto. E também. Gente. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Quando vocês fazem parte da cesariana. Vocês não podem fazer suas necessidades. Sentados. Tá. Vocês têm que fazer suas necessidades. Em pé. Eu não sabia disso. Porque ninguém não me disse. Ninguém me disse. E aí. Tinha acontecido isso. Da cesariana. Já né. E eu. Fui fazer as minhas necessidades. Sentada. E o que que aconteceu. Começou a sangrar de novo. Gente. Começou a sair aqueles coágulosinho de sangue. Assim. Só que eu não sabia. Que seria por conta disso. Aí eu continuei internada de novo. Passei quase uma semana no hospital. Por conta desse negócio. Tanto porque a enfermeira abriu. Quanto porque eu sentei. Né. No vaso sanitário. Que não pode. Você tem que fazer uma necessidade em pé. Tanto com o cloro quanto xixi. Outra coisa também. Eu pensar. Eu tinha medo de passar o sabão. Na cirurgia. Porque eu pensava que ia doer. Doer muito. Doer muito. Doer muito. Uma coisa que dá uma gasturinha assim. Na hora de você tirar aquele curativo. Que eles botam. Né. Aquela fita. Aquela fita que. Aquela branca né. Que eles botam quando você faz algum curativo. Dá uma agonia. Dá um medo de tirar aquele negócio. Pensando que eu vou arrancar os pontos tudo. Eu pensar. Eu tinha medo de passar o sabão. Né. O sabonete em cima. Na cirurgia. Porque. Eu pensava que doia. Mas não dói não. É até bom você lavar com um sabãozinho neutro. Um sabãozinho de coco. Pra cicatrização. Aí passou. Eu vim embora. Passaram-se alguns dias. E o meu corpo. Ele é muito bom pra cicatrização. Cicatriza muito rápido. Com oito dias. De parto né. Eu passei quase uma semana. Quando eu cheguei aqui. Em Canudos né. Era o que? Quase oito dias de parto. Não. Eu passei quatro dias lá. Ou foi cinco dias. Não é nada. Aí eu vim embora. Com oito dias de parida né. Oito dias pós-parto. Eu vi aqui meus pontos. Que tava seco, seco, seco. Tanto que tava entrando assim. Como que tava entrando pra dentro. Porém. Eu não fui no médico porque disseram que isso era pra mim. Com quinze dias pra tirar os pontos. E aí eu deixei. Deixei. Quando foi com quinze dias que eu fui. A médica brigou comigo. A técnica lá. A enfermeira né. Brigou comigo. E reclamou comigo porque tava seco demais. E tava entrando assim pra dentro. Como se tivesse secado. Sabe quando você costura alguma coisa. Que você puxa a linha e fica pra dentro. E aí já tava acontecendo a mesma coisa. Tava entrando assim pra dentro. E aí ela começou a tirar com aquele bisturi né. Bisturi se não me engano. Meu Deus. Aquele da angonia. Aquele da angonia. Você não tem noção. Aí tirou tudo. Ficou sequinho. Porém na parte do lado. Que a menina abriu assim. Ficou tipo um catumbinho assim. Sabe. Não ficou retinho. Lisinho. Que nem do outro lado. Ficou tipo aqui ó. Tá vendo aqui. Ficou mais ou menos assim. Altinho. De um lado. Não ficou assim. Vamos supor que aqui é cirurgia. Não ficou assim lisinho. Quanto do outro lado. Do lado esquerdo. Ficou assim lisíssimo. Pequenininho. Que não dá nem pra perceber que eu fiz uma cirurgia. Eu sou seu observador. Já do outro lado. Do lado direito. A parte que ela arregaçou. Ficou assim. Uma partezinha alta. E quando eu passo a mão assim. Sinto um catumbinho assim. E tanto na hora da minha depilação. Que não venha o caso. Não consigo coisar nessa parte assim direito. Por conta que o barbeador na pressa da barba. Bate e acaba me cortando. Então ficou assim. Uma partezinha alta. Do lado da cirurgia. Tirando isso gente. Pra mim foi assim muito tranquilo. Tanto o pré-operatório né. Que é antes de você ganhar. Como na hora da cirurgia. Tirando esses probleminhas. Que eu vou meter um pouco. Vou meter assim né. Só aquela gosma veia nojenta. Tanto no pós-parto. Também pra mim foi muito tranquilo. Com o mês de... Que eu já tinha ganhado neném. Tava tudo muito bem. Nunca... Até hoje. Graças a Deus nunca senti nada. Nada, 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 nada. A única coisa que eu sinto assim. É quando tá fazendo muito frio. Muito frio mesmo. Eu sinto como se fossem... Umas agulhadinhas... No ponto da cirurgia. No ponto da cirurgia não. Na cicatrização. Sabe? Na cicatrização. Eu como se estivesse dando aquelas agulhadinhas. Mas somente isso. Não sinto absolutamente nada além disso. Mas só quando tá muito, muito frio mesmo. Aí eu sinto essa agulhadinha. E... Além de você ter relação quanto tempo pós-parto. Eu tive relação após um mês e vinte e cinco dias pós-parto. Tá, gente? Eu tive um mês e vinte e cinco dias após meu parto. Eu tive relação com meu marido. Coisa muito tranquila. Assim... Corre muito tranquilo. Não... Caso agressividade. Fique triste. Fique agressivo. Não. Coisinha tranquilinha. Deitadinha. Normal. Entendeu? Com... Pra ser batido. Claro. Tá certo? Não aconselho vocês fazerem isso. Tá vendo? Não aconselho. Tô falando... O que aconteceu comigo foi dessa forma. Tudo que aconteceu comigo foi dessa forma. E também... Eu amamentei a minha filha somente até três meses. Porque ela não quis mais de meu peito. De jeito nenhum. Não quis mais de jeitinho. E o leite acabou sacando. Mas ainda sai um pouquinho de leite. Só apertar ainda sai leite. Ainda sai leite ainda. Sai leite ainda. Eu vou contar pra vocês também depois. Em um outro vídeo. Sobre o meu um ano pós-parto. Tá certo? Quando? Depois eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Tá certo? Então, gente. Esse foi o meu vídeo. O meu pré-operatório. O meu parto. O meu pós-parto. Tudo junto no vídeo. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Beijo. Tchau. Me siga no meu Instagram. Tá certo? Que é a edição da realidade oficial. Não esqueça. Me siga lá no meu Instagram. Tá certo? Tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.